Somos a raiz, a glute desse país Somos a raiz, a glute desse país Somos a raiz, o que é que há em campo Que essa terra invade Você traz o povo, nosso povo é água Nosso povo é terra, nosso povo é mágoa É mágoa Já fizemos muito acordo Você não respeitou trata Negou liberdade e paz É cilada É cilada É cilada É cilada São muitos intrusos É cilada 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 É cilada